E aí galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Random Mix Então galera, como vocês podem ver Hoje estamos num cenário bem diferente Por incrível que pareça Estamos num estúdio de gravação Aqui esse lugar é isolado acusticamente Tem um milhão de luzes aqui Foi mal Tem um milhão de luzes aqui me iluminando Tem esse chroma key que eu vou colocar um efeito agora Agora tem outro efeito Agora tem mais um efeito Eu tô fudido pra editar esse vídeo Mas foda-se Brincou Cenário de volta no lugar Então vamos continuar o vídeo Essa aqui é uma amiga minha Que eu conheço há muito tempo Já faz uns 5 anos que a gente se conhece Por aí pra mais A gente se conheceu no colegial Hoje gente, a gente vai fazer um vídeo falando sobre adolescência Que foi a época que a gente ainda se conheceu Adolescência é um período da nossa vida Que acontece muita merda Acontece algumas coisas boas Sem contar diversas outras putarias que acontecem Ah, sempre né? Quando não? Acho que pra começar a falar de adolescência Eu tenho que começar a falar da pré-adolescência Que é o momento que você deixa de ser uma criança babona Pra começar a entrar as responsabilidades Você começar a ver o que é ser uma pessoa madura Entre outras coisas mais Por exemplo, na pré-adolescência os seus pais estão olhando pra você com aqueles olhos de criança Você fala Eu não sou mais criança Exatamente Isso é um ótimo exemplo Quando eu tava na minha pré-adolescência A minha mãe tinha mania de me chamar de meu bebê Na frente de todos Na verdade ela não perdeu muito essa mania Ela continua mais menos Mas ela parava assim na frente de todos os meus coleguinhas da 8ª série Oi meu bebê Tudo bem? Filha, vamos pra casa O que você quer almoçar, meu amor? Nossa, eu queria morrer É, isso é coisa de mãe Mas enfim, não muda muito Pra adolescência é tipo assim, uma bosta Você não sabe se você é uma criança, se você é um adulto Se você brinca de boneco ou se você dá um beijo É, porque querendo ou não É o período da sua vida que você tá deixando de brincar com bonequinha Pra começar a ter algumas responsabilidades na sua vida Então você precisa começar a deixar um pouco de lado coisas banais da infância Mesmo contra a sua vontade Pra conseguir se ligar em colegial, estudar mais Se preocupar com algumas coisas de questão de responsabilidade Entre outras diversas coisas que acontecem a partir do momento que você entra na ponte Pré-adolescência barra adolescência Exato, como por exemplo, você entra na pré-adolescência Sua mãe começa a colocar uma responsabilidade na raiva da casa pra você Por exemplo, você não é mais a sua mãe que arruma a sala, é você Não é mais a sua mãe que lava a louça, é você Não é mais a sua mãe que faz a sua comida, é você É você, enfim A pré-adolescência é basicamente isso Uma jogada de responsabilidade pra você Em cima das suas costas Que vem assim do nada e fala Te vira meu filho Pra ver se você amadurece só um pouquinho Muita gente, mesmo com a nossa idade mais ou menos É... não fale porra nenhuma Adolescência é um período da vida que as responsabilidades Entram e você fica com a cabeça quase explodindo De não conseguir entender o que tá acontecendo na sua volta Então acho que uma outra boa coisa pra falar aqui também São as coisas boas que acontecem na adolescência Porque a adolescência não é só um monte de cachoeira de merda atrás de merda Vindo nas suas costas A questão de merda atrás de merda É a vida inteira gente, não é só na adolescência Quando você é criança ela só é escondida embaixo da fralda Exatamente Agora as coisas boas que pode falar na adolescência é Você começa a ir pra festas Você começa a ter um pouquinho mais de liberdade pra fazer as coisas que você quer Ô tio, eu comecei a sair pra festa esse ano Há casos e casos Há casos e casos Mas, querendo ou não, na adolescência é o período que você começa Além de ter mais responsabilidade Tem mais liberdade pra fazer as coisas que você quer também Outra coisa boa da adolescência é que Você passa a conhecer novas pessoas Você passa a ter experiências novas, totalmente diferentes uma da outra Coisas que na sua infância o máximo de diferente que você fazia Era abrir o dedão quando você tá jogando bola na sua rua Mas assim, uma coisa boa que acontece na adolescência é o ensino médio Ensino médio é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma adolescência Quando você vai pro ensino médio, você conhece pessoas louca Igual você Isso é mágico Porque você vai estar sendo retardado grupalmente As melhores amizades que eu tenho até hoje, gente Eu conheci justamente no colegial Sejam de amigos Zul Sejam de amigos Sejam de amigos What? What the fuck? Sejam de amigos, amigas Melhores amigas, melhores amigos Todos esses pessoal eu conheci justamente no colegial E tudo isso porque é o momento que você passa a ter uma cabeça mais madura É quando você começa a pensar um pouco mais à frente Querendo ou não, conversar com uma pessoa madura é uma coisa sensacional Você começa a ver que tem amizades que as pessoas cuidam muito uma da outra Ela é uma muito pelo bem uma da outra Quando você é criança, tipo, se a pessoa cai no chão, ela... Exatamente Na adolescência, você também Você ri Mas você ajuda Mas você ajuda o amiguinho depois de se mijar e rir Quando você é criança, você dá risada e sai andando Algumas coisas na adolescência que também acontece, Júlio, que você esqueceu Que é onde inicia a parte cagada da vida de um jovem adulto Sabe o que que é, minha gente? Alco Adolescente é a época da sua vida feita pra você fazer merda É a época que muita gente começa a fumar, muita gente começa a beber, muita gente começa a usar droga Entre outras milhares de coisas Vocês entenderam? A gente tá tão ansioso por essa fase de querer beber, querer curtir e tudo mais Que a gente acaba, às vezes, passando um pouco da linha E muitas das vezes, muita gente acaba passando mal Quem nunca deu um PT aí na casa do amiguinho? Tem um cu! Eu nunca dei PT numa balada, de verdade Eu não me falo disso, mas tudo bem De verdade, sério Eu fico, tipo, meio alterada Começa a dar risada, do nada Não comenta, não passa mal Porque, tipo, eu tenho muito nojo de vômito Então eu, tipo, falo Vamos parar de beber, coleguinha? Eu, já no EPT, algumas vezes, não vou mentir Porém, chegou um certo momento Por volta dos meus 17 pra 18 anos Que eu comecei a pensar, tipo Meu, não tô vendo mais tanta graça de ficar enchendo tanta cara Não tô mais vendo tanta graça de chegar ao nível de bebedeira tão alto Eu ainda curto muito beber com os amigos e tudo mais Mas quando eu vejo que eu tô começando a ficar um pouquinho mais alto Eu já paro, fico só na água ou numa cervejinha Ou como alguma coisa O legal é que quando você começa a beber novo Você percebe que a merda que você tá fazendo com a sua vida E começa a melhorar Exatamente Se você começa a beber velho, você já passa do seu limite No momento que seu corpo já não tá aguentando mais muita coisa Exatamente Dá como o alcoólico Outras coisas que acabam sendo bem fatídico na adolescência É a famosa puberdade Oh, puberdade Que é a época da sua vida que seus hormônios estão mais na flor da pele Os homens começam a bater punheta As mulheres começam a bater ciririca Você conta que quando o homem vê um buraco assim na rua Já chega em casa, vai pro chuveiro e ó, descasca a banana Mas a puberdade também traz coisas boas Traz barba Espinha Eu disse coisas boas, mas tudo bem Eu não tive muita espinha na minha adolescência Mas o que eu não tive de espinha na minha adolescência Eu tô tendo agora Por algum motivo que eu não faço ideia Eu tenho espinha só quando eu tô de TPM Só E é tipo... As mulheres começam a ter TPM E menstruar e tudo mais Oh, obra do satanás Eu falo pra vocês, homens Aguentar uma mulher na TPM não é fácil Não, não é fácil, gente Eu falo por mim mesma Eu sou um cu na TPM Eu sou muito chata A minha namorada, ela é bem tranquila na TPM Mas ainda assim, eu tenho que fazer um certo esforço Pra conseguir passar pela TPM dela vivo Assim como é bom os homens crescerem em barba e tudo mais Alguns demoram um pouco mais pra crescer Outros nem crescem Né, Joaquim? Porém, acaba crescendo pelos lugares meio incômodos Se é que vocês me entendem Já dizia um velho filósofo Se pelo fosse coisa boa, eu nascia no cu Oh, mas tem uma coisa que acontece de bom com as mulheres na adolescência Peitos Peitos são legais, tá? Peito, bunda, coxa, tudo Tudo cresce Viu, gente? Adolescência também traz coisas boas pra gente Tem uma coisa boa que traz aí com a adolescência Chamada assim, dezesseis Que é quando você pode começar a trabalhar Querendo ou não, você já pode começar a trabalhar com dezesseis Mas tem muita gente que é meio vagabunda E acaba não fazendo muito isso Outras pessoas Tentam procurar emprego, mas não conseguem E também tem aqueles casos que assim As pessoas preferem esperar um pouco mais Mas que roubam muita cobrança da família em cima disso Exatamente Por exemplo, o meu caso mesmo Desde os meus 14 anos Minha família me empurrava pra eu procurar um emprego E eu falava, meu Não quero trabalhar num emprego medíocre Que eu vou tomar esse porro de chefe à toa E não vai ser numa área que eu quero seguir Eu quero esperar um pouco Estudar um pouco mais E entrar numa área Que eu vá me especializar profissionalmente E aí ele decidiu ser youtuber Me fala uma coisa positiva que marcou muito a sua adolescência E uma coisa negativa que marcou muito a sua adolescência Para ambas as respostas do ensino médio Ou é o lado positivo que o ensino médio me marcou Eu conheci pessoas novas Porque eu morava, eu moro ainda no cu do mundo No cu do mundo as pessoas que eu conhecia Ou eram usuárias de droga Ou eram vendedoras de droga E você se encachecou dos dois Nenhum Quando eu saí da minha antiga escola Que eu fiz no ensino médio E tipo, eu conheci novos amigos Novas pessoas Um âmbito escolar totalmente diferente Que foi quando ela me conheceu Por isso que marcou positivamente a vida dela Também, né Por isso que eu falei Para ambas as perguntas negativas O ensino médio Oi, tudo bom? Mas no ensino médio Eu conheci bastante gente Bastante gente mesmo Umas eu carrego até hoje Outras não A parte negativa do meu ensino médio Foi o fato de eu não ter aproveitado ele melhor Eu sempre vi uma pessoa muito reservada Eu tô sendo tipo, meio porra louca agora É, aqui no vídeo ela tá bem extrovertida Mas porque só tem nós dois no estúdio Exato, eu sou muito tímida Ela é muito tímida Ela não se abre muito Eu converso Não é porra louca Ela é mais, tipo, tranquila Eu converso de boa Mas eu prefiro me manter um pouco mais fechada Mas o meu ensino médio Se eu tivesse aproveitado ele um pouquinho mais Ele teria sido tipo, o arce da minha vida Igual tá sendo agora na minha faculdade Tô fazendo faculdade agora É, eu tô conhecendo novas pessoas Pessoas que se encaixam com assuntos que eu gosto Pessoas que se encaixam com coisas que eu gosto Então é que assim, eu entrei na faculdade Eu não tinha saído nenhuma vez pra balada ainda Sabe o que é nenhuma vez? Dezenove anos na vida Nunca se foi pra balada na vida E você? Eu o que? O que que marcou a sua adolescência positivamente e negativamente? Foi basicamente a mesma coisa O ensino médio foi um período que marcou muito a minha vida Pessoas que são maravilhosas Pessoas que querem muito o bem das pessoas que estão próximas uma da outra Tem conta que eu conheci os melhores amigos que eu mantenho até hoje Conheci ela, conheci a Milena Conheci outros diversos amigos Que eu ainda pretendo gravar um vídeo com vocês Vocês sabem com quem eu tô falando A pré-adolescência foi um período um pouco complicado pra mim Porque eu tava muito isolado Eu não conhecia ninguém Eu mudei de escola quatro vezes Então eu tava sempre, tipo Foi um momento que eu não conhecia ninguém Eu tava sozinho E quando eu entrei no colegial Que eu conheci cada uma dessas pessoas maravilhosas Que eram divertidas A gente se dava super bem A gente se divertia muito junto O outro saia, bebia Fazia tudo que era possível Foi uma coisa que me marcou eternamente Me moldou a pessoa que eu sou hoje E sinceramente, pra mim Foi um dos melhores períodos da minha vida O colegial Agora, a coisa negativa que aconteceu Na minha pré-adolescência Não foi nem mesmo na minha adolescência Eu acabei mudando de escola quatro vezes No mesmo ano Então, tipo Eu tava começando a fazer amizade com um grupo Eu ia embora E aí eu tinha que me adaptar A um estudo novo Me adaptar a pessoas novas E isso foi se repetindo durante quatro vezes O ano inteiro Então eu fiquei muito sozinho Chegou, se eu não me engano Na terceira vez que eu mudei de escola Eu, tipo, cansei de tentar me adaptar E coisas do tipo E eu fiquei muito fechado Eu me sentia sozinho Não me sentia bem E aí eu me mantive tão fechado Que o período inteiro Da minha pré-adolescência Se eu não me engano Até os meus 15 anos Ou alguma coisa assim Eu fiquei muito Mas muito sozinho E não por falta das pessoas Não tentarem conversar comigo Mas porque Eu não me sentia à vontade Não me sentia bem pra isso Mas basicamente Era isso que eu queria trazer pra vocês Nesse estúdio lindo Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Dessa qualidade de gravação Eu pretendo trazer isso mais vezes Vai ser um pouco mais complicado Vai porque a gente tá gravando na minha boca Porém Isso vai ser muito Legal De vez em quando Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se é a primeira vez que você está aqui Não esqueça de clicar aqui Pra se inscrever no canal E não perder os próximos vídeos Exatamente Ativa o sininho também, pessoal Viu? O sininho é bem útil Toda semana eu recebo as coisinhas dele Se você não assistiu o vídeo anterior É só você clicar aqui E você vai direto pro último vídeo que eu postei Liga eles nas redes sociais Que vão estar aqui na descrição Eu também As redes sociais dela vão estar aqui na descrição Facebook, Instagram Páginas, tudo Tudo que tiver direito Então é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo do Random Quer mandar um abraço pra eles? Ai, gente Eu amo vocês Espero estar aqui mais vezes Não esqueçam de compartilhar esse vídeo Em todas as suas redes sociais Um grande abraço pra vocês, gente E... Falou!